Quer ganhar um álbum de K-Pop? Então, passa lá na Twitch. Seja sub. Tanto os subs, quanto os apoiadores do Apoia-se concorrem mensalmente a um álbum de K-Pop. Boa sorte. Pepex retornando aí, com um novo mini álbum. Eles que já tinham feito um pré-releasezinho muito bom, né? Tavam até promovendo já. Eu não me recordo o nome da música. É... My Girl? My Girl. Pô, mini, esse álbum não tem nada, hein? Oito músicas? Que porra é essa? Caralho, tem uma música aqui que se chama 1997, que é o ano que eu nasci. Ih? Ih? Caralho, moleque. Todo clipe que a gente viu nessa semana tem uma mina no clipe, tá ligado? Os caras olhando pra mina. É... E aíudemorun, hettbillin' Hettbillin' mordê Hold me tight every night Faça지도 dhúrkj好吧 손부터 잃어도 괜찮아 숨 쉬는 매 순간 지금 내 답은 오지 You One more one love Right here we under Only one in universe O último comeback do Apex foi um conceito mais forte. My Girl é mais suave e Universe também, como a gente pode ver, todo mundo percebe isso. E eu sou suspeito a dizer porque esse conceito mais fresh, mais chill, me pega mais do que um conceito mais forte. Mas o sentimento que eu tenho hoje é de que o Apex está crescendo muito, em quesito de qualidade mesmo, isso aqui parece cuidado, tá ligado? Apex! 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 Muito bonita essa jaqueta, né? O nome dela é Workwear. É bem bonito, bem bonito. Ele aparece em algumas cenas correndo com a garota, né? Ele tá com a camisa branca e um jeans aqui com a lavagem mais clara. Ficou bem bonito esse outfit. Bonitos os caras do Apex, hein? Caralho. Bonitos, bonitos. Bonitos. Pô, mano, o C.I.X. está por maus bocados. A gente não sabe o que será do C.I.X. depois da saída do seu grande rosto, né? O B.J. Young. Mas cresce uma responsabilidade aí pro Apex dentro da empresa, né? Que tá com um trabalho mais consistente, né? Tem boa sorte aí ao Apex, ao C.I.X., ao C.I.X., ao C.I.N.E. no geral. Espero que eles tomem boas decisões. Also saiu de um papel aqui. Boa noite.